Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E é pessoal, depois de dois dias sem vídeo de State of Decay no canal, tentando voltar agora depois que a gripe deu aquela derrubada Mas vamos embora, deixa eu só ver o que a gente vai estar fazendo A princípio não tem missão nenhuma para estar fazendo Selvagem, inchado, berrador Selvagem até parece que estava se encaminhando para cá, se movimentando A princípio eu estou gravando esse vídeo, saiu uma atualização né pessoal Atualização 29.2 Acho que eles estão lançando aos poucos né Vamos pegar a faísca Já que não tem o que fazer ali de missão essas coisas Eu acho que eu vou pegar E a gente vai pegar e vai para cima de um núcleo persilento com a faísca Para estar destruindo mais um núcleo né Largar isso aqui para ela, para ela, beleza Isso aqui eu vou guardar ali direto Não vai dar, não vou conseguir passar para ela né Então deixa eu guardar ali logo E aí vamos lá, vamos equipar ela e destruir naquela facilidade de sempre né Sobrevivência aqui levado a sério Então a gente usa o que a gente tem mais Mais fácil aí para a gente estar destruindo o núcleo né E a faísca é nossa destruidora de núcleo persilento Beleza, deixa eu só vir aqui na comunidade Enfermaria né, vamos deitar Quem tiver para estar deitando só tem aquele ali Tranquilo e agora vamos lá Terminar aqui de Ajeitar aqui a faísca né Além que eu nem sei se eu vou com a 762 Acho que eu vou pegar o 22 ali para a gente estar saindo Saído só com esse 762 ali Estou gastando munição 762 bastante né Aqui, cadê o 22 Está aqui totalmente descarregado Mas munição de 22 não é o problema né Peguei até demais ali agora Pode pegar de 9mm também E já recarregar a pistola também né Influência está sobrando A gente tem a base para mudar né pessoal Nesse vídeo não Tá, mas eu acho que talvez no próximo episódio A gente já pega e já muda de base tá Já vamos estar mudando de base no próximo episódio Deixa eu só vir aqui Vou reciclar isso aqui Dá bastante peça Isso aqui também Revolverzinho aqui 22, 50 peça Eu não vou utilizar mesmo né Repara isso aqui Caraca, 108 ali naquele aí para reparar 17 Reciclar ali que eu fiquei sem nada em peça né Eita, a quantidade aí de De coisa na volta ali né De zumbi, coisa na volta da gente Tranquilo aqui Pega isso aqui Pegada as latinhas Bloqueador de odor E a nossa arma pesada lá O canabo né Beleza Estamos prontos para ir né Vamos só pegar o carro Deixa eu destruir um núcleo aqui ó Esse núcleo aqui perto Vamos pegar ele logo Saco de remédio que pode ter né Vamos ali então Nesse mais próximo da gente Isso Pode sair fazendo isso mesmo O carro não está aqui Cadê o carro que eu utilizo Está aqui E o meu vandito foi para onde? Lá na frente Depois eu busco ele né Deixa eu só vir aqui rapidinho Preciso abastecer Vou abastecer Consertar ele Pegar mais um kit reparo Já pedindo né pessoal Deixe seu like Deixe o comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito Para estar ajudando aí No crescimento do canal né Divulgue aí o canal Para os seus amigos aí Para estar me ajudando Tem a opção aí do Valeu demais aí também né Pode estar ajudando aí no vídeo Vai de você querer Ajudar desta maneira também né Vamos embora Pega o carro Já vamos no bloqueador Deu E aí já para destruir com facilidade Aparecer missão A gente poder fazer Cuidar que tinha Bicho ali ó A horda de De selvagem Vamos ver essa atualização aí Se Modificou alguma coisa A dificuldade né A princípio Para destruir o núcleo Aqui agora Não é para a gente ter Dificuldade nenhuma né A princípio Vamos chegar ali agora Agora vamos Ver isso né Já cheguei Já utilizei o bloqueador de odor Já vou pegar ali ó A nossa arma Entrar aqui agora E já vamos partir Já usei mais latinha Foi o local abertão aqui né Ainda Abre o núcleo Abre o núcleo Ae! Errei o Selvagem! A ideia não era fazer isso, mas... Vamos pegar e entrar ali por trás? Ae! Estou acertando! Não deixe ele agora! Fantástico! Ae! 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 Eu tenho que restar. O outro está saindo. Nem vi se apareceu alguma coisa de missão. Não. Apareceu nada de missão para a gente estar fazendo. Então vamos ver aqui. Limpar aqui o local, né? Beleza. Essa faquinha aqui. Mais uma arma. Vamos só largar as coisas no carro. Mais uma amostra aqui. Quase não matamos zumbi, né? Teve só uma amostra ali agora de dar peste para nós. Aqui eu vou voltar na base e ali agora está cheio de... Não vai dar para levar tudo aqui agora, né? Vamos levar o que der para a gente estar levando. Beleza, beleza, beleza. Vou pegar o que der para pegar, né? Mais molotov. Vai ficar aí dois contêiner para trás aqui ainda, provavelmente. É isso aí mesmo, né? Vamos embora então. Voltar lá na base, largar isso aqui. Lembrando que a gente está querendo lutear aqui na volta, né? A gente está querendo dar aquela luteada aqui na volta. Para estar limpando aí, ó. Ah, era para a gente mudar para outra... Outra base. Tem que cuidar ali agora chegar na base ali. Tem aquele selvagem ali. É uma horda, né? Do jeito que eu estou aqui com a infecção. Se eu não cuidar... O que eu peguei? Se eu não cuidar, dá ruim, né? Sai, sai, sai. Sobe no carro. Tá, um já era. O outro entrou lá dentro. A outra lá dentro, né? Passaram ele? Passaram, já era. Beleza, menos mal, né? Ele vem em cima de mim, em vez de nos caras. Ele quer meu sangue, miserável. E aqui... Beleza, descarrega, guarda. Quer munição de 22. Vamos dar aquela limpada no nosso inventário aqui primeiro. Vem, zumbi. Morre, zumbi. Deixa eu entrar aqui. Vou tirar aquela infecção parcial que a gente está. Não tem pra que sair assim com essa infecção desse jeito. Já era. Beleza. E aqui na volta, o que a gente tem pra limpar? Tem essa casa. Aquelas coisas ali, né? Eu vou puxar o carro até ali. Próximo, né? Eu tenho que puxar o meu bandido pra cá. Isso aqui a gente está do ladinho, mas puxar o carro até aqui, porque se enche... Quatro containers, ó. Ó, sobrevivente. Em apuros, né? Onde isso? Caraca, lá do outro lado. Ah, esse é aquele enclave que a gente vai chegar lá e vai ter acabado, né? A gente vai lá. Só que deixa eu... Vasculhar aqui primeiro. Já selecionei ali, né? Já selecionei a missão, então tranquilo. Ó, item de luxo. Selecionando ela ali, ela não vai... Não vai estar sumindo agora. Então aí, cadê os outros containers? Tem mais três containers. Tá, um tá ali do lado de fora. Tá, o outro tá aqui. E o outro tá ali. Já vi ali agora, né? Isso, faz barulho. Agora faz busca rápido em tudo, né? Sair logo daqui. Peças e produtos químicos. Morra, zumbi. Já era. Deixa eu só ir no carro aqui rapidinho. E a gente vai aqui assim também. Já dá uma luteada aqui, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bora trazer o carro até... Tem aqui, né? Não devia ter vindo a pé. Eita. Tropeça aí, malandrão. O local pode conter munição, arma. Olha o que tinha aqui do lado. Ah, olha o que tinha aqui de bom aqui do lado da base. E eu não tinha vindo pegar ainda. Aí sim, né? Morre. Aí, deu bom ali agora, né? Berrador gritando aqui. Já era. Deixa ele ali gritando, né? Vamos na base que a gente tem meu inventário. E agora vamos lá naquele sobrevivente apuros. Vamos antes que, oh... O zumbi vem pra cima ali. A galera tá chegando, né? Deixa eu só esvaziar meu inventário aqui primeiro. A gente já vai lá. É, a princípio, até o momento, né, pessoal? Não tô vendo mudanças. Demais até o momento, né? Resgate, enclave do Serra-Ossos. Resgate a clínica. Primeiro vamos lá no sobrevivente apuros. Que a gente sabe que a gente vai pegar lá e pegar um monte de coisa lá agora, né? Beleza, beleza. Tá, munição de 22 ali. Vou segurar comigo. Guarda isso aqui, isso aqui, isso aqui. Descarregou ali mais, né? Tá, zumbi tá vindo ali, tá de boa. Deixa eu só largar esse saco de munição aqui. Não quero passar direto lá pra dentro. Depois vou tá fazendo isso aí. Lá embaixo. Deixa eu ver pra onde que eu vou e tal. Pela estrada o tempo todo, né? Combustível tem um galão ali, o carro tá cheio. Não preciso tá... Pegando mais. Deixa eu só ir aqui pela... Lá estradinha aqui mesmo. Inventar não, né? Um selvagem naquela hora eu peguei ali atropelado ali já. Os outros dois foram... Foram atrás da gente. Beleza, por enquanto eu não pensei em que mapa aí depois desse, né pessoal? A gente tem muita coisa que fazer nesse aqui ainda. A gente vai pra base do castelinho. Depois não sei se a gente vai ficar ali até o final. Se a gente vai mudar de base de novo. Vamos lá, vamos jogando. Aquela coisa que eu falei. Não tinha aquela coisa assim de eu passar por todos os mapas, né? A gente vai sobrevivendo os 100 dias. Essa é a intenção, né? E sobrevivendo os 100 dias aí na zona letal. Eles podiam ter feito aí, botado essa conquista nova, né? Quando lançaram a zona letal. Tinha conquista aí na zona do pesadelo, né? 100 dias. Eles podiam ter colocado aí 100 dias na zona letal. Eu já estaria buscando ela. Mas vamos nessa. Vamos lá. Aquele enclave lá. A gente chega lá. Eles estão transformados já, né? A gente só mata ali os zumbis tudo. Pega as coisas. Aí tem aquela missão ali de resgate à clínica. Ixi, tem uma infestação ali. Tá na volta. Eu vejo de passar ali. Já cuidado daquela infestação ali também. 600 metros. Já estamos chegando já. O bom desse carro aqui é que ele é rápido. E ele tem 7 espaços na mala, né? Ele é bom para lutear e bom para se locomover pelo mapa. 200 metros já chegando. Conseguiu. Me enfiar por trás do guarda-reio aqui. Beleza, chegamos, né? Olha o que que tem ali. Olha o que que tem ali. Tem a hora para morrer. Morre. Missão cumprida já. Primeira coisa essa aqui. Essa aqui já está toda, né? Potência, frutividade. Pô, ele precisaria só da esgrima, né? A faísca. Tem que conseguir o livro lá para a gente tirar e evoluir de novo ela. A gente vai levar o que tiver de mais útil aqui, né? Se não der para levar tudo, a gente não vai levar tudo. Beleza. A arma aí que transforma em peças. Aqui também. Não, já estou com o inventário cheio. Eu parei o carro pertinho, né? Parei o carro do ladinho. Isso aqui é 357. Beleza. Vamos pegar o que der para pegar aqui agora. E vamos embora, né? Isso aqui, isso aqui. Eu vi que estava vindo atrás, malandro. Eu deixei de chegar. Deixei de ser feliz, né? Isso aqui. E essa faquinha aqui. Beleza. Vamos nessa. Deixa eu só selecionar a missão. Enclave do Serra Osso, resgate a clínica. Tranquilo. Só que a gente vai passar. Poxa, tem duas infestação aqui. Tem uma aqui. E uma ali. Pô, a gente vai passar a liquidade de uma, pelo menos, eu acho. Deixa eu ver quanto tempo aí devido a gente está. Beleza, não. Dá para a gente tentar encarar as duas. O problema é que eu estou com o inventário cheio. Eu estou meio pesado, né? Deixa eu só carregar a arma aqui. Meia hora para carregar. Vamos chegar em cima do zumbi. Ele não veio para cima. Então, tá. Só aproveita, né? Conversa com o Trevis, enclave do Serra Osso, para receber um conselho médico dele. Para ter um local onde pode ser criada uma clínica. Berrador, já era. Vamos lá. Naquela infestação que a gente está indo, tem três berrador lá, né? E a gente vai direto no local lá da clínica. A gente não vai passar lá no cara. É opcional, né? Vamos na infestação maior primeiro. Onde vai dar mais trabalho, a princípio. Eu podia chegar aqui e ela se desmanchar. Podia, né? Mas não vai acontecer isso. Puxar o carro aqui. Tocar o farol lá para enxergar lá, né? Ah lá. Vai, 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 vai. Feral, vem. Feral. Ae. Vê ele falar inchado também. Ah, foi um tiro na cabeça só. Isso, mas estourou um inchado aqui, sério. Minha sorte que estourou do lado ali. Não no carro aqui, né? Beleza, passei os berrador. Só põe que eu não posso tocar aqui agora o molotov. Senão vamos explodir o carro, né? Vamos tentar, olha aí. Olha o fevo. Sai, ô miséria. Sei que eu tava andando devagarinho, mas... Não precisa de um respirador. Quase de fora. Tentar fazer eles tocarem fogo ao máximo aí agora. Quase de fora. Que cala, malandro. Finaliza. A infestação não eras ainda. Oh, que molotov, hein, que eu joguei. Ah, tô com o inventário cheio. Molotovzinho lindo ali agora. Tem um zumbi lá. Eu já vi onde é que tá. E o outro, cadê? Aqui. Já era infestação. Vamos passar aqui. Cuidado essa outra. Deixei os berradores gritar dessa zona aí, né? Eu vi que eles estavam vindo, mas o zumbi veio pra cima de mim ali. Não teve o que fazer, né? Ainda bem que aquele inchado ali, algum zumbi deve ter... Derrubado o inchado. E me salvou ali agora. Senão teria me dado mal ali agora. Ah, cadê o zumbi? O berra 2 já vi lá. O berra 2 já não tem, né? Deu. Já era infestação também. Tem um enclave do lado aqui. Enclave aliado nosso, né? Tranquilo. Mas a gente vai passar aqui agora. Eu vou tá largando as coisas ali e me equipando. Um pouco mais pra gente ir lá fazer mais essa missão aí agora. Já no próximo vídeo aí, se a gente mudar de base mesmo. Mesmo que eu não tenha luteado ali perto da outra ali tudo. A gente muda de base e não fica com tão pouca influência, né? Vamos gastar 1.500 lá. Acho que eu tô com uns 2.000 ali agora. Então quanto mais eu fizer agora, melhor. Vou dar aqui um inchado por aqui quando a gente passou. Beleza. Pegar mais molotov, pegar lanchinho ali também. Pra gente ir, né? E guardar aqui essas coisas aqui também que eu tô com o inventário cheio. Podia ter negociado com aquele enclave ali agora. As mochilas, faquinha. Errei nisso ali agora. Podia ter feito isso ali agora, né? Beleza. Vamos ali rapidinho. Tá, munição de 22 dá pra eu recarregar ali a arma, né? Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Deixa eu recarregar logo ela. A gente guarda o restante. Vamos lá, já tô com quase meia hora de vídeo. Então tem que correr pra fazer essa missão aí logo, né? Lembrando que a gente tá de noite, né? Então a noite é... É mais curta sempre. Preciso abastecer. Bom que eu já abasteço aqui agora. Pegar mais um galão de combustível. Pra gente poder ir. Guarda descarregado assim já, né? Pra depois... Pra gente poder só reciclar ali as armas e deu, né? Não perder tempo. Tá, mais molotov. Mais lanchinho aqui. Galãozinho de combustível tem? Não tem, né? Eu tenho que tá... Eu tenho que tá... Sacando da... Da base. Aqui o depósito. Beleza. Beleza, né? Vamos nessa. Não lembro se a gente chega lá e tem infestação. Acho que sim, tá? Por isso que eu peguei... Mais molotov ali pra gente... Se for muita coisa a gente tá tranquilo, né? Voltei jogar o molotov de tranquilidade. Já tá na hora de eu fazer mais molotov. Cheguei a estar com quase 100. E eu vim gastando, 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 né? Eu tenho envasador. Eu tenho que instalar ela. Instalo pra gente tá fazendo mais molotov. Ué? Destrua todos os zumbis. Ah, sério? Missão cumprida já? Moral alegre. Enclave amigável. Tem nada pra pegar aqui. Tá bom então, né? Fazer o quê? Ah, a gente tem isso aqui do lado, ó. Pra gente terminar de lutear ali ainda. Então já vamos dar esse confere. E os caras tão vindo pra cá, né? Andando. Vamos dar esse confere aqui agora rapidinho. O que que eu deixei pra trás? E onde deixei, né? O que que eu deixei aqui? Um sinalizador. Vesta. Mais um armário aqui. Mais munição de 22. Não reclamo, né? Deixa eu só largar ali no... No carro isso aqui rapidinho. O carro lá atrás, né? Pois eu vou dar uma olhada. O que que esses caras tem pra negociar? Provavelmente medicamento, né? Provavelmente medicamento que eles vão ter pra negociar com a gente aqui. Bate isso aqui. Não sei. Acho que aqui tem coisa que não aparece no mapa. Um zumbi ali, eles nem atiraram ali, ó. Os caras chegando ali, andando de boa, né? Acho que aqui, né? Se eu não me engano, tem coisa que não aparece no... Vamos dar esse confere aqui. Nada. Aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa por aqui. Sementes. Agora, se vai ter alguma coisa de útil aí, já é outra história, né? Os barulhos danados, só acelera. Só acelera pra gente pegar tudo. É? Após vir zumbi, não precisa vir tanto, né? Deu? Beleza. Mais um negocinho desse ali de arma. Transformar em peça, né? Show de bola. Pra cima tem alguma coisa? A mala desses carros aqui. Acho que eu nunca lutei tão bem esse mapa como eu tô... Tô fazendo dessa vez, né? Tô limpando muito bem ele. Aqui assim, meu. Será que tem alguma coisa? Ali, ó. Tem umas coisas que não aparecem no mapa aí, a gente tá... Tá catando, né? Não aparece indicando no mapa. A gente tá pegando tudo. Zumbi pra lá, tal. Aqui, ó. Acho que já não... Não tem mais nada, né? Já era. Lili Ritter, da rede, como vocês sabem. Chamado Vale Trumbu. Tá recuperando as pessoas fortes que moram lá. Ah, essa aí é a Lili lá chamando a gente para o vale... Pro Trumbu Valley, né? Beleza, vamos voltar até a base? Lá tem mais alguma coisa que a gente pegar na volta. Se der tempo ainda, a gente vai estar pegando. Missão não tem nenhuma, né? As missões estão começando a ficar mais... Escasso, apolossal, inchado. Ah, eu ia ver o que aqueles caras tinham pra negociar. Nem vi, deixa quieto agora, né? Agora deixa quieto, vamos voltar na base? Tem aqueles trailer ali pra gente dar uma limpada ali ainda. Pelo menos aqueles trailer ali, eu queria ver se eu limpava. Do lado da base, né? Faz sentido eu mudar de base, aqueles negócios do ladinho ali, eu não ter pegado. Aí depois a gente vai começar a limpar ali perto do... Do castelinho ali, né? Também. Legal que tiver ali pelo castelinho ali. Na volta tem bastante coisa por ali ainda. Eu não coloquei um líder, né, pessoal? Pra saber quantos núcleos faltam. Eu vou acabar nomeando a faísca aí, nossa líder, né? Ela é quase que isso já, né? É a destruidora de núcleos. Praticamente é a que eu mais gosto de usar aqui, eu acho. Beleza, chegando ali, deixa eu só largar as coisas primeiro na base. E aí vamos ali lutear os trailers, né? Aí tem esse contêiner aqui também, ó, que eu sempre passo. E não pego o que tem nele. E nós não temos nada. Beleza. Estacionei o carro. Descarregar quase que eu guardo sem... Sem descarregar, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Achou! Achei que eu tinha escutado o barulho de... De selvagem. Foi impressão minha só, mas... Parecia. Aqui tem dois contêineres, os dois estão aqui. Vai buscar rápido. Se tiver barulho, fez barulho. Não sei se eu ouvi isso. Ei, que é mais pesado, em tantos zumbis. Se alguém lá está ouvindo, eu poderia usar algumas ajuda. Sim! Fica-me, Screamer! Screamer, onde? Correr para conseguir ver onde é que... Take that, motherfucker! Achei que era aqui do lado, mas não. Achei que era aqui do lado, mas não. Achei que era aqui do lado, mas não. A missão eu não vou fazer agora, né? Vai aparecer zumbi o tempo todo agora? Beleza. A única cura. Lá em cima, né? Esse enclave é amigável só. Mas isso aí aparece no próximo vídeo. Se tiver indo mudar de base lá, a gente pega, passa ali e ajuda eles, né? Mas agora não. Agora eu não vou ir lá não. Eu vou andando até ali. Ah, tem coisa aqui ainda. Deixa eu ir para trás, né? Vou até o... Ixi, olha ele ali. Ah, não deu tempo de pegar os três, né? Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. Aventura! É tudo! Em cima! Veja! Um Feral! Eu preciso de um descanso. Provavelmente não todos os que estão chegando em casa Vem pessoal, vamos lutar! Como se tivéssemos uma escolha Moral estável, né? Vinte e poucos segundos para começar o ataque à base Entendeu os molotov, tem dois Beleza, só esperar começar o ataque agora para a gente se defender Provavelmente vai vir um minutinho de ataque só, né? Mais do que isso eu acho que não Dificilmente vem É, um minutinho só que eu falei, né? Somente um minuto de ataque É aqui na volta, na volta Que assim não tem nada para a gente estar luteando Praticamente tem a casinha ali para baixo Isso aqui que eu não peguei tudo, né? Aqui tem algumas coisas Aqui para cima não tem muito o que pegar Tem um núcleo ali para destruir também Dois ali para cima, né? Já foi a metade do tempo Já foi a metade do tempo Abri a porta só para os meus Sobreviventes atirarem Só para isso A luta ainda não terminou Dez segundos, mas já vai terminar, né? Não terminou, mas já está chegando ao fim Um segundo Elimine os zumbis restantes Tá, tem um aqui Era isso ou tem mais? Acho que tem uma galera aqui Desce do carro Vou botar para Finalizar Era esse aí? Era ele aí, né? Beleza Deixa eu só pegar aqui A gente tem algumas coisas aqui para negociar Esse enclave aqui na frente, né? A gente já aproveita Para estar negociando ali com eles Guarda isso aqui, guarda isso aqui Essa mochila, mochila Item de luxo As faquinhas acho que nem precisa, tá? Acho que é melhor transformar em peça É melhor do que Negociar, né? Seleção Só negociar essas coisas Rapidinho ali com eles Sobrevivente já está Nas últimas já, né? Não virou o dia ali Mas já vai Em seguida ali Agora vai estar Está virando, né? Não tem para que trocar de sobrevivente Agora no momento Entra 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 Cadê vocês? Está aqui, né? Negociar com o enclave Dezesseis Dezesseis Trinta e quatro O que tem aí de bom para mim? Nada, né? Nada de bom para negociar comigo Esses caras tem aqui agora Fazer o que, né? Olha a volta Dessa base Como é que está? Estão vendo isso, né? Isso aí tinham me mostrado já lá no Discord O Marcelo colocou Depois da atualização estava assim E olha isso aí Berrador Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Selvagem Um, dois, inchado Tem inchado para tudo que é lado Horda Horda errante Horda errante ali também Caraca O que não falta é zumbi na volta da base, né? Ah, tem um berrador aqui Vamos passar esse berrador ali Olha ele lá Juggernaut, onde agora? Um pouco mais a frente tem um colossal lá Olha ele lá, ó O inchado lá É daquelas hordas Completinha ainda Ó, selvagem E o inchado, cadê? Estourei o inchado lá, né? Olha, tem coisa aqui, ó Beleza Beleza, né? Não vou trair aquele colossal agora Pra cá, né? Outro inchado Fale com o... Wink está visitando você Ah, nem vou falar agora Porque não vai dar tempo aí De a gente estar Fazendo aí a missão agora, né? A gente já vai estar encerrando Esse videozinho aqui de... De hoje Nem sei se virou o dia Já era pra ter virado Ela deve estar quase... Virando aí Se não virou aí, ó Acabou de virar, né? Menos um imaterial Começamos o nosso 25º dia, né, pessoal? Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Pra estar me ajudando Se inscreve no canal se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Foooooooooo